A China criou um sol movido a energia nuclear. O que será que a China está querendo aprontar dessa vez? Se você mora no Amazonas, com certeza já deve ter reclamado do sol por aqui, né? O calor que isso faz. Agora imagina, dois sóis... É, o negócio está pesado lá para a China. Olá, tudo bom? Me chamo Derek, sou psicanalista, e hoje nós vamos falar sobre a China e os sóis artificiais. Segue comigo depois da vinheta. Quando o segundo o sol chegar A China ativou nessa semana o Tokamaki, HL2M, que usa um campo magnético fortíssimo para prender o plasma quente com o objetivo de gerar energia nuclear. A intenção seria usá-lo para sustentar o país. A fusão usada nesse novo sol chinês, que é a de juntar núcleos atômicos e criar uma grande quantidade de energia, é o processo oposto que acontece nas armas nucleares e nas usinas nucleares. O novo sol artificial da China opera em 270 milhões de Fahrenheit, temperatura 10 vezes mais quente que o sol, que produz a energia usando hidrogênio e gases deltérios, como o combustível, criando assim um processo chamado de núcleosíntese estelar, o apocalipse. O novo sol chinês leva 10 segundos para atingir seu ápice, diz o engenheiro-chefe Yang King Wei, do Instituto de Ciência e Difusão da CNNC, que é também o supervisor do projeto. Já o diretor do Instituto, Xumim, afirmou que é o maior sol da China e com os melhores indicadores. A China também anunciou que pretende construir um reator experimental no próximo ano, com um prazo de protótipo industrial até 2035 e um sol comercial até 2050, em grande quantidade. O rabino Josef Berg diz que a Bíblia já havia previsto esses acontecimentos e citou um versículo que disse que nos finais dos tempos haveria uma luz sete vezes maior que o sol e que as consequências seriam desastrosas. está lá inscrito em Isaías 30, 26. O sol será sete vezes mais forte, com uma luz de sete dias reunidos, ardendo sua ira como fogo consumidor. É, o negócio está pegando lá para a China, hein? Gostou do conteúdo? Se inscreve aí no nosso canal e até a próxima. Tchau, 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 tchau.